Oi, tudo bem? Hoje é domingo e eu vou iniciar esse vídeo assim com uma extrema gratidão, primeiramente a Deus e a você que me assiste, que é inscrito aqui no meu canal, aos amigos que chegaram e aos que já estão comigo, sejam muito bem-vindos e a minha gratidão é porque hoje o nosso canal, Vanessa e você, chegou a 3 mil amigos e isso é algo assim que me faz muito feliz eu já deixei uma mensagem lá no meu Facebook, enfim, são coisas assim que me fazem continuar, me fazem a ser assim uma pessoa olha quem tá ali, fala oi, agradece, porque foi você que, afinal de contas o canal começou por causa de você, né? tá na hora de você falar alguma coisa pra mim, pras pessoas que começaram, nem você acreditava no começo, fala fala aí, algumas palavras? fala, filho, o Lohan é bom de palavras, fala então é isso, é algo assim que realmente foi que me impulsionou, né? depois que o canal começou a crescer e as amizades que eu conquistei, né? eu levava um pouco na brincadeira e realmente é algo que hoje em dia me faz cada dia querer melhorar mais e embora eu tenha poucos recursos, né? que às vezes o áudio falha, a imagem está escura, às vezes está desfocado mas eu tenho hoje essa alegria de poder estar gravando pra vocês e enquanto isso me fazer bem e for algo que está acrescentando na minha vida, eu vou estar aqui eu agradeço muito a mente, primeiramente a Deus, ao Lohan que sempre está de alguma forma me ajudando a minha família, né? que eles também gravam comigo então é isso hoje eu vou gravar um pouco do meu domingo pra vocês e nós já estamos chegando na reta final, hoje já é o penúltimo vídeo do mês de abril amanhã se encerra eu acho que foi maravilhoso poder estar gravando pra vocês e poder estar de alguma forma me superando, né? foi realmente desafiador e graças a Deus, com bons vídeos, uns vídeos às vezes não tão bons mas eu consegui me chegar até o final e até agora, nesse momento que eu estou gravando tenho certeza que vou conseguir o vídeo de amanhã já está preparado, que é o último vídeo e é isso mas eu agradeço mesmo a todos vou sempre agradecer gratidão muito obrigada a todos e como diz a minha amiga Maria do canal Pera Bêbada tenha bom ânimo e a minha amiga Adriana do canal Adriana Matos vamos que vamos, né? então é isso agora eu vou começar a fazer um almoço vou fazer um macarrão à bolonhesa macarronada, né? com molho à bolonhesa vou gravar um pouquinho pra vocês do meu dia que não tem muitas coisas pra fazer não vou sair, vou só ficar em casa e tudo que for acontecendo eu vou gravando pra vocês até daqui a pouco vamos lá tô 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 Ele estava esperando A gente ia no mercado Oh, estou gravando Aí eu já lavei minha louça Só tem duas panelas ali que eu vou deixar de molho Aqui tem aipim, mandioca Que eu vou cortar e vou cozinhar E aqui eu já coloquei o macarrão Vou deixar cozinhar agora Depois do macarrão Vou tampar E aqui a carne que está descongelando Eu ponho a água Aí ela vai descongelando E aí a própria água já cozinha ela E daqui a pouco quando ela começar a fritar Eu ponho um pouquinho de óleo E o temperinho Aí eu volto para mostrar para vocês Aí eu vou pôr aquele molho Com ervilha e milho Fica bem gostoso O meu sogro Aqui eu estou cortando aipim Esse aipim está bem bom O meu sogro Ele plantava aipim No sítio dele E ele sempre falava para mim Logo que eu fui morar lá para Santa Catarina E eu morei dois anos no sítio Numa casa que nós fizemos lá E aí ele sempre me falava Vanessa, quando aipim é bom Você corta ele e a casca sai inteira Ó Ó Viu? Ó Olha aqui ó Você só faz um corte e puxa Aipim é bom ó Ó Aí aqui já não está muito bom ó Mas ó A maioria é bom Ele sempre me falou isso E é verdade Todo aipim que eu compro Que acontece isso Os deles fazia sempre isso Que os deles derretiam Ó Mas o aipim você corta a casca e puxa Então essa é uma dica que eu estou dando para vocês Que ele dava para mim Eu não gosto muito de comprar aipim aqui em São Paulo Ó Tá bom esse aipim ó Sai inteira a casca ó Ó Vamos ver esse aqui Parece que está meio duro ó Não vai prestar Tá cozinhando Ó Não vai prestar Vamos ver esse aqui Ó Ó Viu? É esse aqui ó Agora eu vou deixar ele de molho um pouco E depois mais tarde Eu vou pôr ele para cozinhar Porque eu gosto de cozinhar ele na hora que vai comer O José saiu E eu vou lavar ele aqui E depois eu volto mais com vocês E aí E? Então Eu vou lavar ele E aí tá aqui o macarrão e o molho a bolognese, o lorranquise. Ficou uma delícia, tá bem cheiroso. Agora ele vai comer, eu não costumo... Tem cheiro de o que? De flor? Tá cheiroso é porque tem cheiro de flor. Você tem mandioca? Não. Você não tá falando de mandioca? Aí agora ele vai comer e é isso. Depois eu volto. Eu e o lorran já almoçamos, agora eu vou fazer o almoço pro José. Eu vou fazer o almoço. Eu vou fazer o almoço. Eu vou fazer o almoço. E é isso. Daqui a pouco eu volto mais com vocês. Tá dormindo, né? Tava dormindo? Então dorme. Tchau. Dá tchau. Dá tchau pras meninas. Estava dormindo, leãozinho? E essa foi a primeira turma que chegou aqui. Recife, primeiro não, porque nem que o porto do país chegou bem antes. Tá aqui, foi? Mostrei, gente. E aí, pessoal, nós chegamos. Recife. Recife, não é não, senhor? Nossa. Boa viagem, cara. Boa viagem tá aqui do lado, já. Hoje, dia 3 do 5, 3 da tarde, acabamos de desembarcar aqui em Recife. Recife. Hoje começa alguns preparativos. A verdade já tá tudo preparado. Com certeza. Com certeza. Agora eu vou assistir um pouco de televisão, aí mais tarde eu venho pra terminar o vídeo com vocês, tá bom? Pra poder editar e já colocar esse vídeo hoje.